E aí, molecada, beleza? Esse Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Destiny 2, novamente com vocês, molecada. Vamos aqui pro pátio, sentido aqui ao mercado. Vamos lá encontrar o Shur. Gravando aqui pela segunda vez com vocês. Hoje, que é sexta-feira, dia do Shur, nosso amigo cara de minhoca, feriadão prolongado aqui. A gente vai lá ver o que ele trouxe no dia de hoje. Segunda vez que estou gravando. Eu desci lá, não tinha ninguém. O Shur também estava de férias. Vamos ver se ele está lá agora. Nem testei, pra falar a verdade. E, quando eu fui trocar de personagem e entrar aqui de novo, acabou crachando o meu jogo. Crachou não. Travou, ficou assim, voando eternamente aqui. Ficou uns 3, 4 minutos aqui voando, assim, a nave. Igual vai aparecer de fundo pra vocês agora, eu acho. Ou pelo menos deveria. Nossa, desceu direto. Nem apareceu a minha nave voando. Fez o barulho de descer. O que está acontecendo com o jogo? What the fuck? Vocês escutaram o barulho que desceu? O som tinha como se tivesse descido lá já. Ficou travado nessa cena aqui, e a nave voando eternamente. Puxa, eu não entendi. Todo bugado o jogo. Meu buraco já tinha descido. Vocês escutaram o som? Meu Deus do céu. Vou baixar aqui. O barulho está dando até eco. Ai, eu estou jogando a gente tem aquela de mouse aqui. Que doideira, velho. Jovens, lembrando que eu estou colocando o Shur também nas minhas outras redes sociais e entre os outros vídeos também. TikTok e Instagram. Estou publicando lá também, fazendo alguns curtinhos de alguns vídeos, não são todos. Se vocês quiserem ver também, antecipadamente, está por lá. Beleza? Ah, agora você está aí, né, seu Lazarento? Quer ajudar o canal de alguma forma? Só nem membro do canal. Lembrando que tem grupos de WhatsApp exclusivos e vídeos antecipadamente para os membros que sempre estão apoiando o canal. Muito obrigado a vocês. Catalizador da linda de águas aqui para a gente. Escopetinha lá do Carlão, velho. Olha aí, do Carlão. Lembra? Nossa senhora. Que escopetinha top. Tem uma asmorra, aquela do fundo da água lá, da pequena sereia. Que vocês vão conseguir fazer com essa escopeta. Ótima escopeta para dano, para curta descansa, principalmente para boss. Catalizar, então, vai ficar sensacional ali para vocês, ali, porque aumenta as reservas de munições. Então vai ficar muito boa ali para vocês utilizarem. E além de dar o cano de trincheira também. Então ela vai ficar muito mais forte com munições a mais ali para vocês. Eu indico que vocês peguem e corram atrás dessa escopeta também. Catalizador da camponesa. Lembra que eu fiz pedido para vocês anterior aí, que eu critiquei a camponesa? Fiz até uma build para vocês ali porque ela foi ali bufada. Tem tremores cinéticos ali para a gente. E ela tem um alto dano. Principalmente para vocês fazerem limpeza. Para limpeza vai ser sensacional. O videozinho já está aí no canal para vocês. Para vocês utilizarem com o seu titã. Beleza? Rapidez eterna. Estamos aqui com uma manopla que faz com que você tenha... Auxilie do seu time, principalmente em atividades de alto nível, para gerar mais munição pesada. A grande importância desse item é para gerar as munições pesadas e munições especiais. O Arcano tem o cenotáfio que ele faz um efeito melhor do que a rapidez eterna. Porque você tem que finalizar o inimigo aqui. E o cenotáfio você só marca o inimigo. Seu amigo matar o inimigo. Aí você pega e ganha munição pesada. E quem está usando ali um fuzil de laser e o cenotáfio juntos, você ganha munição especial. Então é muito interessante. É muito bom vocês utilizarem. A rapidez eterna tem que saber usar e vocês vão colocar o porquizinho nela para gerar munição especial e munição pesada para os seus amiguinhos. Tem aqui para vocês. Quando você realiza uma finalização, um oponente de elite e munição especial é gerada para o seu esquadrão. E quando você realiza uma finalização em um chefe ou mini-chefe, munição pesada. Então tem que usar isso aqui. Esse é uma receita da compreensão. É para vocês utilizarem. Os outros, jovens. Não é assim, tipo, prestáveis. É ruim. Cláusula do rompimento. Querem ali um item legal e divertido para vocês jogarem. Está aqui um item de titã para dar um dano em área para o seu corpo a corpo e finalizações ali carregados. O corpo carregado de finalização vai fazer que tenha uma explosão, raio e explosão em área. Então vai fazer com que fique muito mais legal a gameplay de vocês com efeito visual. Mas, para falar a verdade para vocês, ele só faz isso e às vezes esse dano não é tão grande assim. Vai fazer atividades comuns, assalto, anoitecer comum, não grão-mestre. Atividades ali que vocês não precisam tanto de poder. Ele vai fazer um efeito visual e divertido de se jogar. Não é meta dentro do jogo, mas é divertido. Então peguem caso vocês queiram. Temos aqui passos transversais. Osiris. Salve para o Osiris aí. Abandonou nós, mas estão aí junto. Só que não está mais junto, mas está junto. É um item que, para falar para vocês, o foco dele é completamente para PVP, mas tem muita gente que gosta de jogar com ele no PVE. Osiris, por exemplo. Eu não curto, tá? Porque a velocidade de corrida aumentada após correr com um curto período de tempo, sua arma equipada é recarregada automaticamente. Cara, se o cara tiver uma gameplay top, ele pode ali, por exemplo, jogar com lança-granada, estar correndo com a arma, e fazer o lança-granada para dar dano de DPS no inimigo, recarregando, sem precisar recarregar. O que tem que fazer o teste é para ver se o tempo da recarga da arma vai ser ali rápido o suficiente, tão rápido quanto você ficar correndo com a arma. Então, tipo assim, correr com ela e recarregar é mais rápido que você recarregar só. Então, tiver uma alba-prima, de repente, ali de recarga mais rápido. Então, não sei, jovens. Tem que ter muito teste, tem que ter uma gameplay bem diferenciada e, para falar a verdade, no contexto geral, acredito eu que você vai perder muito tempo com isso e é uma manobra um pouco mais arriscada que se você tiver, por exemplo, numa fissura, num poço, você vai ter que ficar correndo, circulando. Nem sempre vai ser tão efetivo. Se tiver um amigo, você vai empurrar o amigo. Se estiver sozinho, beleza, pode ter um inimigo que está te atrapalhando perto de você e pode acabar se matando também. Jovens, PVP, tá? PVP com escopeta, isso daqui é sensacional. Quem gosta de escopeta, recarga das reservas, muito top. Para PV, é muito casual. Temos aqui o item de classe e vantagens aleatórias para vocês. Lembrando, tem que fazer primeiro a missão exótica para depois que vocês poderem comprar aqui, mas depois que você fizer pelo menos uma vez, seja aí com um amigo, seja aí com o matchmaker ativo ali de você pegar o esquadrão pelos aplicativos ou pelo próprio navegador da Band ali, do jogo, vocês vão conseguir pessoas para fazer. Depois que você fez uma vez só, você vai conseguir comprar aqui no Shure com perks aleatórios. Luar do Falcão, pau para toda obra, ataque, saque rápido, legal, muito boa. Carmezim, excelente arma até hoje, desde o seu lançamento. É utilizada para PVE e PVP, mais focada para PVP do que para PVP, mas ela é muito boa. Eu curto muito a Carmezim, joguei muito com ela, principalmente o PVP do jogo. Gosto demais. Borealis. As Snipers, em geral, precisam as exóticas. Essas aqui, Borealis, tem a Darcy também, precisava de uma remodelagem nessas armas ou deixar como está e não serve para nada. Basicamente, a Borealis, vocês vão fazer você alterar a queimadura e vocês vão atirar com elementos diferentes para quebrar escudos dos inimigos. Basicamente, só isso que ela faz. Altera o tipo de dano da arma, alterando, solar, vácuo e atributos diferentes ali acabam fazendo também o seu papel. Mas nada tão efetivo assim dentro do jogo, acredito eu, que lendárias faz o mesmo efeito. Claro que não dá esses atributos de solar, arco e vácuo, mas até então cada uma para uma função diferente. Mas vamos colocar aqui, solar, aumenta a velocidade de recarga e eficiência no ar. E aí? Tá. Arco, aumenta o manuseio e o alcance. E aí? Tá. Vácuo, melhor, estabilidade e assistência de mira. O vácuo para o PVP? Ok. Mas caras, tem armas lendárias com I assist melhor, um recuo menor, embora o recuo dela é baixo também, e jovens, no PVP, tiro na cabeça, qualquer sniper vai matar. Então, eu acho que um slot de exótico para colocar aqui uma borealis da vida não vai ser tão efetivo assim para dentro do jogo. A velocidade de recarga para o solar ali seria interessante talvez para o PVE. O aumento de manuseio e o alcance não acho também tão efetivo assim. Você tem outras maneiras de aumentar o alcance da arma com as habilidades do seu próprio personagem que, de repente, não vai servir para isso. Eu acredito que essa arma ainda tem que ter uma remoldada para ficar melhor. Senhor do Trovão, essa sim, arma para PVE que vocês ali, dependendo de que todo mundo estiver usando, não estiver catalisada, tudo bonitinho, vocês vão conseguir fazer até boss de raid eles estavam fazendo com a Senhor do Trovão. Então, é uma arma muito boa, muito eficiente que vocês vão curtir jogar com ela. E o melhor de tudo, é uma arma de fácil manuseio porque um fuzil de fusão linear tem que ter ali a estabilidade da mira. Se você não tiver, você vai acabar errando bastante tiro. Embora não é mais meta, mas só para vocês terem uma noção. Lança granada, você pode se matar com ele. Lança foguete, você pode se matar com ele. Então, para dano, de repente, é mais seguro o seu time usar uma Senhor do Trovão. Dependendo da circunstância do boss que vocês vão enfrentar, podem usar uma Senhor do Trovão para dano. Se todo mundo estiver usando a Senhor do Trovão e ela estiver catalisadinha, bonitinha, tudo, aí vai funcionar tudo legal. Para atividades de alto nível para um sobrecarga, ela funciona? Funciona. Tem armas melhores? Eu acho que sim. É melhor... Eu preferiria colocar outras armas para você parar um sobrecarga do que colocar uma Senhor do Trovão, mas ela vai funcionar muito bem, ela tem um dano legal, ela tem um controle legal e ela é divertida de jogar também. É uma arma boa para vocês terem na coleção de vocês e para quem é nova luz ou para quem já é experiente, mas tem uma dificuldade de jogar com lança granada, lança foguete para dar dano, com sniper e tudo mais, com difusão linear, seja o que for, Senhor do Trovão é um pouco melhor para vocês controlarem. Claro que ela tem... Quando você segura o gatilho, ela vai ter o recuo ali, vai tremer a arma, mas até então você consegue segurar melhor e você não vai se matar, que é o mais importante de tudo. Passando aqui para os itens lendários. Licha de sangue, submetralhadora com frenesi, redução dinâmica de oscilação, gancho de direita, boa pedida, bem legal, esses perks para vocês utilizarem, tanto para PVP, tanto para PVP. Não é ali... uma das melhores submetralhadoras do jogo para mim, pelo menos, mas esses perks, redução de dinâmica de oscilação, frenesi, são ótimos para vocês utilizarem para PVP. Eu, pelo menos, gosto bastante. Frenesi também funciona bem para PVE. Não é um dos melhores perks para aumentar o dano, mas também é efetivo. Depois das últimas atualizações, não sei se a Bode acabou mexendo demais, que ficou quase inútil, mas acredito que esteja bom ainda. Erva Moura, bem antiguinha essa arma, voltou aí novamente depois de algumas atualizações e temporadas. sob pressão, caça-cabeça, caça-cabeça é legal, é interessante, sob pressão, está ali, ok. Escopeta, tiro deslizado, demolicionista. Eu passo, tiro deslizado, é legal, mas demolicionista, não achei vindo ali. telemes, mãos firmes, estavam me perguntando esses dias sobre a top instala que eu estava usando esses dias para fazer as atividades ali, por exemplo, a masmorra. Eu estava com a lei de salteador, mas estava ali com teia de arco, estava com outros perks, esses perks aqui, passo. Prancha afora, com harmonias, passo. Semiotissa, zona de perigo, passo também, atributo para todos. Gúmino e Trinidade de Bulha, passo aqui também. Questão de armadura. Nosso arcano está meio mesmo essa semana. E é isso, jovens. Cara, vou falar a verdade para vocês, bem resumidamente aqui. O que eu pegaria? Armas lendárias. A arma que você vai pegar e que talvez nem jogue com ela é a submetralhadora. Perks legais, interessantes, mas, mesmo assim, provavelmente vai ficar no cofre de vocês, vocês não vão acabar utilizando, mas pode ser, pode ser de Stase, pode montar uma buildzinha ali legal, interessante, pode ser que cole. As outras, vamos aqui. Senhor do Trovão, pego. Carmezim, pego. Luar do Falcão, pego. Rapidez Eterna, se fazer atividade de alto nível, pego. Se não fizer, deixa aí, não gasta suas moedas não. Cláudio Desenvolvimento, quer fazer uma gameplay divertida e legal, pega. Cláudio não, não pega, deixa aí. Quase transversais, se for Crisoleiro, pega. Se não for, deixa aí. Ahn... Item de classe, procura os melhores perks que tem nos itens de classe de cada personagem, conseguiu o seu, é só isso que você precisar, não precisa comprar toda semana, porque tem aqui, tem uns rolls, umas combinações, as melhores combinações possíveis para cada personagem. Pegou, não precisa mais gastar dinheiro com isso. Catalizador, pegava os dois. E é isso, jovens, eu sou de essa semana, tá aqui pra vocês, vamos gravar outro aqui para as outras redes sociais, vou ficando por aqui, valeu, falows e fui! Tchau! 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 Tchau!